MÚSICA 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 Era muito mais difícil. É o que? A gente diz É porque vocês são isso e aquilo, mas não é. Não é saudosismo, não é nada disso, mas... Eu, por exemplo, quando eu cheguei na seleção brasileira, tinha Didi. Eu quando falo Didi, os mestres a gente levanta, que era meu mestre. Então tinha Didi Antes dele Jair da Rosa Pinto Tá certo? Quer dizer, Zizinho Como é que você vai jogar? Num... Você tem que olhar, ficar olhando e aprendendo pegando tudo e botando tudo dentro de você. Tá certo? Então você vê, na minha época de seleção brasileira quando eu cheguei na seleção eu cheguei junto com Ademir da Guia que foi juvenil junto comigo, ele pelo Bangu e eu pelo Flamengo Muito bem Aí já aparecia Dirceu Lopes que era um fenômeno Rivelino Como é que você vai jogar num lugar desse? Tem que dar rápido. Tá certo? Hoje, pra você entrar na seleção brasileira é você chegar lá o treinador convocou você veste a camisa e entra. Não tem ninguém chocando com você batendo com você Antigamente você nivelava por cima Hoje você tira um ou outro um destaque ou outro Teve frustração porque eu tava convocado e eu jogava pelo Flamengo só que eu já tinha uma lesão no menisco e aí na véspera da convocação eu rompeu o menisco fui convocado e fui desligado na seleção eu ia brigar ali podia brigar ali era Mengalvio Mengalvio era dava pra gente discutir antes da estreia nós estávamos treinando e um e um inglês daquele me deu um bico no treinamento porque eles enxertaram o time reserva com os ingleses e eu ajeitei uma bola que ele deu no pé de apoio me arrebentou o pé a perna e minha perna inchou e tal tive que fazer tratamento e tal e eu acho que não joguei o primeiro jogo eu joguei o segundo jogo se não me engano o problema ali tava também tudo desgovernado porque entrou o primeiro time primeiro primeira seleção aí modificou a segunda e pra terceira trocou todo mundo esse 66 foi mais uma seleção política que nós rodamos o Brasil todo fazendo fazendo política o único ensinamento que trouxe até para os dirigentes de 70 a partir daí é que você não pode misturar política com futebol nem futebol política o técnico trocou porque o Saldanha era um outro tipo de treinador não era como o Zagalo o Saldanha foi treinador do Botafogo treinador de time de praia jogador esperto malandro e naquela oportunidade tinha que ter um homem como ele pra administrar a seleção que nós estamos numa época de troca de governo repressão aquela coisa toda governo militar muito bem então colocaram ele mas ele já tinha um problema com com o governo né porque ele não tinha papo na língua que tinha que dizer ele dizia e Dantes que vai dar como deu então o que acontece ele chegou aí e disse olha o meu time é esse e pronto e aí foram apertando sabiam desse problema que ele tinha um papo solto aí perguntaram a ele aqui no Itaia tá em Angar ô Saldanha o presidente é acha que tem que botar o Dario pra jogar ele achava também que o Dario era um grande jogador mas ele tinha Tostão e Pelé e ainda tinha Jaizinho que podia jogar no meio e ainda tinha Roberto tá certo? e ainda tinha Toninho Guerreiro ele falou ah eu acho excelente mas por enquanto não ah mas o presidente quer aí ele disse bom tudo bem eu posso até botar desde que ele deixe eu escalar os ministérios dele os ministros dele quer dizer isso foi uma bomba e daí pra frente daqui a pouco tiraram ele eram quatro homens atrás tá certo? apoio mais forte do Carlos Alberto porque o Everaldo não apoiava muito e se entrasse o Marco Antônio aí sim o Marco Antônio apoiava muito eu e Clodoaldo e Rivelino que vinha o terceiro homem mas às vezes nós jogávamos com cinco no meio do campo porque vinha o Pelé e o Tostão ficava o Jaiz só aqui quando a zaga vinha o Jaiz entrava na diagonal e eu lançava quando a zaga não vinha acompanhando o Tostão e o Pelé nós jogávamos com os dois os homens de meio do campo jogavam com os dois quando te apertava o Codaulo ia? tinha isso também ou o Rivelino às vezes quando eu ia o Rivelino vinha às vezes quando eu ia e o Rivelino tinha que voltar voltava o Tostão e o Pelé e o Goldense foi um bobeado o que foi? exatamente isso o Félix saiu pensando que o Brito até não fosse chegar e o Brito até chegou quase em cima exatamente mas aquilo estava na conta nós sabíamos do time que nós tínhamos e sabíamos com quem nós estávamos jogando e sabíamos que podíamos tranquilamente mexer no esquema tático deles tanto é que mexemos é um momento totalmente diferente para todo mundo não é só para mim é para todo mundo porque você espera aquilo né você espera alcançar né o campeonato do mundo mas já disputar o título já é um negócio fora do comum né e disputar o título a ficha não cai naquele momento eu sou campeão do mundo é mas não é tem que saber o que que se passa o problema né que nós passamos nisso tudo aí desde é 68 ela foi armada em 68 sacrifício né família concentração viagem pressão uma série de coisas contusão recupera contunde de novo será que vai dar você começa a discutir a conversar passa tudo isso e é é mexe com a gente né é bom é bom é bom é bom mas não é muito bom pela idade é que a gente já começa né a ter coração fraco e tal muitas emoções essas coisas é bravo era mais técnico 80% de condição técnica e 20% de física hoje é o contrário então por isso que eu estou dizendo a gente sabe como faz mas a gente não pode passar para eles um dois eles também sabem como eles vão fazer né que tecnicamente a gente sabe também mas fisicamente a gente não sabe que a minha física era uma a minha a minha a minha a minha o condicionamento físico cresceu mil anos hoje é diferente então a tecnologia hoje de condicionamento físico é monstro tá certo mas falta a técnica não são de todos mas a técnica que tinha antigamente então você imagina só aí né e o amigo vai imaginar aí também você pega a técnica de ontem e coloca no preparo físico de hoje na tecnologia de hoje sabe o que vai acontecer? os principais jogadores de hoje não levariam o material sujo de treinamento nosso e das gerações anteriores a minha tá certo? eu acredito porque vai jogar dentro do país queiram ou não tem arbitragem? sim certo? tem o povo? sim que é lá você jogando fora tem lá quantos? 10 mil brasileiros 10 mil brasileiros num campo de 70 mil 80 mil faz diferença e aqui? aqui tem 80 mil faz diferença pressão total e aí e aí e aí e aí e aí